Chegamos ao último dia da nossa série, abrindo 7 perfumes em 7 dias E o perfume que eu guardei pra hoje é um perfume que eu queria muito abrir há muito tempo e eu me segurei Eu já tive ele à venda na loja, segurei pra não pegar o dia que a primeira vez que ele saiu eu fiquei assim Sabe aquele meme? Acabou o produto e o chefe achou no estoque, passou pro cliente Esse é aquele perfume que eu não queria vender porque eu queria muito, mas eu pensei e depois eu pego ele na reposição Por que que eu quis muito esse perfume? Porque dizem que ele é muito parecido com o perfume que eu quero, muito, ainda quero Que é o Libre Intense de Yves Saint Laurent e ele foi descontinuado e por conta disso ele tem ficado caríssimo Eu ainda tenho esperança de ter meu Libre Intense, mas na falta do Libre Intense eu queria muito abrir esse perfume É um perfume árabe da La Taffa Pride, ele é o Tahua Gold A gente já abriu alguns perfumes árabes aqui, né? A experiência de abrir um perfume árabe é excelente Como ele abre assim, eu já sei que esse é um perfume que eu não vou poder abrir só o dia da tampinha, então vamos lá E é uma pena, porque essa balagem é branca e eu gosto de deixar o plástico dos perfumes justamente pra não sujar Eu sujo muito duro com a minha maquiagem Vamos abrir Tem o pretinho de La Taffa aqui Olha, quase cai, tem a minha belezura aqui que eu tanto queria E olha que lindo, super pesada essa embalagem, linda, linda aqui Com um sistema, tampa super pesada de metal Eu já sinto o perfume dele aqui mesmo estando muito perfumada Dizem muito que ele é parecido com o Libre Intense, gente Mas independente disso, eu espero muito gostar desse perfume aqui Ele é um âmbar floral, que já é uma pegada que eu gosto muito, perfumes ambarados Lançado em 2022, já amei Já amei, já amei, não sei nem se quero mais o Libre Intense Brincadeira, eu quero Brincadeira, eu quero sim Ai, gente, o perfume Mais um da minha lista Ele tem lavanda bergamota, tem âmbar De flores, ele tem flores de laranjeira Tem jasmin egípcio E tem vetiver E ele tem as notas que eu amo demais Que é âmbar e baunilha Gente, esse aqui, Tarroa Gold de La Taffa É delicioso Se o Libre Intense é ou não é, eu não sei Mas esse aqui é delicioso Ele é fresco e doce na medida É um perfume que eu vou usar muito em qualquer hora, em qualquer lugar Esse aqui, Amor, a primeira borrifada Eu realmente acho, de todos os que eu abri nesses sete dias Esse é o meu preferido Acho que ele fica brigando com o Vitória Lutina Mas, contem aqui pra mim Qual fragrância dessas que vocês mais gostaram E se você quiser resenha desses perfumes Deixa aqui nos comentários Que eu venho fazer resenha pra vocês Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série Se querem mais 7x7 Deixem aqui nos comentários, tá?